Tô vendo essa linda jogando a bunda Possa nessa mina Tão louca me fascina Meu Deus que avião se ela desce se ela sobe Eu quero mais ainda Tá louca de balinha Bico verde alucina Só skank do bom Só skank do bom Gosta de adrenalina, gosta de hoje E já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Gosta de adrenalina, gosta de hoje E já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Gosta de adrenalina, gosta de hoje E já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Gosta de adrenalina, gosta de hoje É, já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Tô vendo essa linda jogando a bunda Vou orçar nessa mina, tô louca, me fascina Meu Deus que avião se ela desce, se ela sobe Eu quero mais ainda Tá louca de balinha, bico verde se alucina Só skank do bom Só skank do bom Gosta de adrenalina, gosta de hoje É, já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Gosta de adrenalina, gosta de hoje É, já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Gosta de adrenalina, gosta de hoje É, já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Gosta de adrenalina, gosta de hoje É, já sabe pra quem que você vai ligar Os cara que é chefe, pá Os cara que é resumo, pá Tô vendo essa linda jogando a bunda Tô vendo essa linda jogando